O ponto de concentração da nação azul e branca foi em frente ao curral Zeca Chibelão na noite de terça 25 de junho. O boi de rua do caprichoso que acontece antes do festival desde o ano 2000, relembra quando o touro negro da ilha brincava pelas ruas de Parintins, quando famílias acendiam fogueiras para homenagear e recepcionar o boi. Manter a tradição viva também atrai as novas gerações. Essas crianças que fazem parte da Escola de Arte do Caprichoso se vestiram de itens para receber o boi. As crianças que são os itens mirins, futuros itens oficiais da Escola de Arte, estão aqui para homenagear o nosso boi puma caprichoso, que esse ano, se Deus quiser, será campeão no ano do centenário. Com seu boizinho, o pequeno Nicolas Laje, de 11 anos, idealizou um sonho de criança. É uma forma muito especial para mim, pois eu realizei esse sonho da minha vida de ser tripa do caprichoso. Para vice-presidente do Bumbar Azul e Branco, o boi de rua significa manter viva a origem do festival. É um resgate, aquele início do boi, onde a brincadeira era realmente só nas ruas. E trazer toda essa galera azulada, azulando as ruas de Parintis, é muito emocionante. Às vésperas do festival, isso é a energia que nós precisamos para ir para a arena e nos tornarmos campeão. Um abraço, um abraço, um abraço.